E são feitos para... Para passar? Deixa eu passar! É um papão, é um papão. O que bicho é esse? Esse aqui, na verdade, é um frango, que nós colocamos só para esquematizar, para mostrarmos a diferença de um mamífero para a água. Então, nós temos uma diferença de um mamífero para a água. Como, por exemplo, nós temos um mamífero com uma região do diafragma diferida, uma região torácica e uma região abdominal. Já nas aves, nós não temos esse músculo do diafragma, e nós temos simplesmente uma cavidade única. Então, nós mostramos isso aqui. Mostramos aqui o que nós chamamos de papo ou englobo. E mostramos também os músculos, e os nossos textos profissionais veterinários também sabiam que todos esses músculos. Pergunta. Esse papo é para quê? Esse papo é para quê? Esse papo é para quê? Aqui, algumas enzimas vão fazer com que o alimento seja a primeira digestão, seja amorecido, para depois passar... Esse papo tem um sistema aí? São liberados algumas enzimas para fazer com que haja o primeiro amorecimento do alimento. Em algumas espécies, como no pombo, existe uma glândula que libera o que nós chamamos de leite do pombo, que faz o animal regurgita no pilhote, para que o animal que tem pilhote não seja nutrido. O que é isso aí? Isso aqui é um feto de iluminante. Boi. É um aboizinho. É um aboizinho. Nós aplicamos uma técnica aqui que é chamada diafronização. Isso aí é o aboizinho? Não, isso aqui é o APRB. São óleos. Então, o que nós fazemos? Essa diafronização é justamente tornar os tecidos moles transparentes. Então, nós utilizamos umas substâncias que fazem com que esses tecidos moles fiquem transparentes e nós possamos, então, ver os ossos em formação. Vocês podem ver todos os ossinhos aqui em formação. Se vocês observarem com calma, vocês podem ver que os ossos da cabeça não são totalmente unidos. Porque existem algumas articulações na cabeça dos ossos da cabeça que só vão ser formadas, já vão ser terminadas de ser formadas com o amadurecimento do Festus e do animal jovem. Quanto é? Isso aqui, pelo menos, no máximo, um mês e meio. Mas você já pode ver toda a formação dos dois dedos. O dedo recriminante, no caso, o ouvindo tem dois dedos. E aqui ele tem um dedo só. Quase que é só um dedo. Aí a gente vê que também há algumas diferenças desse tipo. Ali vocês podem ver... É um gato. É um gato. É um roedor. É um roedor, gente. É um roedor. É um gato, gente. Essa é o que? Essa é um cachorro É um cachorro isso?